Após as enchentes que impactaram a economia de todo o estado com prejuízos milionários, toda ajuda é bem-vinda. A Celesc oferece algumas opções para os usuários limparem o nome e garantirem o abastecimento de energia elétrica. Além daquelas adotadas para ajudar os catarinenses que foram afetados pelas enchentes, a companhia iniciou nesta semana o programa Celesc Conta em Dia, que vai até o dia 31 de dezembro, com a possibilidade de parcelamento de débitos vencidos, ajuizados ou não. Os clientes terão isenção da cobrança de multa por inadimplência e juros pretéritos acumulados até o momento. A Celesc lançou a partir de ontem, no dia 6, um outro programa para quem não foi atingido pelas cheias, mas quer regularizar a sua situação perante a Celesc. Qual a diferença? As das cheias eram em 24 parcelas, sem entrada, sem juros e sem correção unitária. Esse programa que a Celesc lançou agora, no dia 6 até o dia 31 de dezembro, ele é sem juros, sem correção unitária, também em até 24 parcelas, porém ele tem 10% de entrada no ato. Essas são as duas diferenças entre os programas. O programa de parcelamento de dívidas em função da enchente é voltado a todos os usuários diretamente afetados em municípios que decretaram estado de calamidade ou emergência. Para ter direito a um dos programas, os usuários devem se dirigir a uma das lojas físicas da Celesc. A loja de Rio do Sul, por exemplo, abre às 8h30 e fecha às 17h ininterruptamente. Cada município tem uma loja com horário diferenciado, mas tem que ser presencialmente e o titular da unidade consumidora que tem que procurar a Celesc para tratar da questão do parcelamento. Ainda para auxiliar a população prejudicada pela enchente, a Celesc não irá suspender o fornecimento de energia elétrica de unidades que atrasarem o pagamento até o dia 31 de janeiro. Outra ação é a troca dos medidores. Nós estamos com a força-tarefa para trocar esses 12 mil medidores, já trocamos cerca de 2 mil, estamos com 10 equipes em campo nos municípios afetados e a nossa expectativa é que em mais 30 dias a gente zere essa troca dos medidores, um prejuízo monumental para a Celesc. Mas como forma de que aquelas pessoas que foram atingidas, a Celesc também os fature corretamente, ou seja, o medidor já está lido, já está funcionando e a Celesc faça a leitura correta e não fature pela média e a Celesc faça a leitura correta e não fature corretamente para a Celesc.